O atacante argentino Mauro Zarate está sem equipe e negocia com o clube da Série B do Brasileirão. Será que esse jogador poderia ser um bom reforço para o Goiás ainda nessa temporada? Que despertou o interesse do Vitória, que tenta abrir negociações com o jogador, que é bastante experiente, um argentino de 34 anos de idade, está sem clube desde o mês de abril, quando se encerrou o seu contrato lá com o Boca Juniors e ele ficou disponível do mercado de maio para frente ainda. Está procurando uma nova equipe. Segundo informações do Globo Esporte, ainda não tem nada oficial do Vitória. O Atlético Mineiro, inclusive, recusou o jogador antes de contratar o Diego Costa, então estava na mira de clubes até mesmo que estão disputando a Libertadores e, obviamente, a Série A do Brasileirão. Então, com certeza, não é uma negociação fácil. O Vitória, assim, que tenta, pelo menos, como foi até uma explicação dos seus dirigentes, tentar fazer, pelo menos, uma proposta para o jogador que, com certeza, chegaria aí com status de ídolo lá no clube baiano. Então, despertou-se o interesse até mesmo dos torcedores do Goiás, porque, óbvio, o Goiás não tem nada a ver com essa história, mas se uma equipe da Série B está procurando um jogador desse peso, que é o Vitória, atualmente tem um poder aquisitivo muito menor do que o Goiás, está brigando lá na parte de baixo, por que não, né? Poderia, assim, ser um bom reforço para o Esmeraldino. Ele, que estava no Boca Juniors desde o ano de 2018, na última temporada, fez 19 jogos com 2 gols marcados. Anteriormente, tinha disputado 44 jogos em 2019, com 14 bolas na rede. Ele, que é bastante rodado também pelo futebol europeu, foi revelado nas categorias de base do Vélez, lá da Argentina, depois passou aí pelo Birmingham, da Inglaterra, ainda em 2007. Em 2008, defendeu a Lazio, onde foi muito bem, marcou 16 gols naquela temporada europeia. Rodou também pela Inter de Milão, em 2011 e 2012. No ano de 2014, jogou pelo West Ham, também o Kipier, da Inglaterra, lá mesmo da primeira divisão. E em 2015, passou aí pela Fiorentina novamente, no campeonato italiano. Lembro bastante dele nessa época, tanto na Fiorentina, quanto no Watford, lá da primeira divisão inglesa, também jogava bastante com ele no FIFA, um jogador, assim, que é muito bom de bola mesmo. Depois, passou, né, pelo Al Nars, a equipe lá do Emirado dos Árabes, antes de retornar ao seu país de origem, ao Boca Juniors. Então, assim, é um jogador bastante experiente, que tem muito nome, um jogador que, com certeza, tem espaço aí, em qualquer primeira divisão do futebol sul-americano. Então, Vitória, que está ousando negociar esse jogador, o que você acha? Se o Goiás poderia buscar um nome, assim, é o próprio Mauro Zarate, ou quem sabe um outro nome de peso aí, para reforçar o elenco para essa Série B. Lembrando que a diretoria, assim, nesse ano não trouxe jogadores bombásticos, até mesmo, se for falar de nome mesmo, acho que a principal contratação do Goiás foi o Apodi, que é um jogador mais experiente, etc. Mas o restante são atletas mais com a característica de aposta, propriamente dita, do que esse tipo de contratação, né, bombástica. Quero que você deixe aqui embaixo, se o Verdão precisa aí reforçar o seu setor ofensivo, tanto para essa Série B, ou quem sabe já visando para uma Série A do ano que vem, se o Zarate aí não se encaixava nesse elenco. E antes de dar sequência aqui no vídeo, eu quero dar um recadinho muito bacana aqui para vocês. Já pensou você assistir os jogos do Goiás pelo seu celular? Tudo isso é possível agora com a GIM TV. Planos aí mensais a partir de R$29,90, e o trimestral por apenas R$79,90, você tem acesso aí, né, a mais de 1.500 canais, envolvendo todos eles esportivos, como o Sport TV, o Fox Sports, a TNT, a Comembol, e diversos outros conteúdos variados. No total, são mais de 4.500, somando aí as séries da Netflix, também os conteúdos do Amazon Prime, tudo isso aí na tela do seu celular, ou Smart TV, computador, enfim, onde você estiver, né, pode acompanhar os jogos aí dessa caminhada do Goiás rumo à Série A do Brasileirão. Se você ficou interessado, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, confere lá, chama o Antônio no WhatsApp, que você com certeza vai ter um conteúdo de qualidade. Valeu, galera! Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, e ficar por dentro de tudo do que rola aqui dentro do maior do Centro-Oeste. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos, valeu, galera!